É só você fazer cocô, dia sim, dia não, fazer cocô, dia sim, dia não, pá, 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 planejamento familiar, tá certo? Pá, 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 é só você fazer cocô, dia sim, dia não, fazer cocô, dia sim, dia não, é só você fazer cocô, cocôzinho, dia sim, dia não, fazer cocô, cocô, dia sim, dia não. Pra, 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 meijamento familiar, tá certo? Pra, 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 quando se fala pobreção, é só você deixar de comer menos um pouquinho É só você fazer cocô, dia sim, dia não, dia sim, dia não É só você fazer cocô, dia sim, dia não, fazer cocô, dia sim, dia não É só você fazer cocô, dia sim, dia não, cocô, fazer cocô, cocô